Música Em época de São Martinho prova-se o vinho, nós não vamos prová-lo, mas vamos dar-lhe a conhecer o processo científico de fermentação do vinho na nossa rúbrica dedicada à ciência, promovida pelo Expolab, que está de regresso ao Açores hoje. Olá Vera, cá está o Expolab de volta com as suas rúbricas de ciência e não podíamos voltar em maior altura do que o São Martinho. O ano passado falamos de castanhas, este ano vamos falar de vinho. Então o que é que é necessário para se produzir o vinho? Como todos nós sabemos, de uvas. E além das uvas, necessitamos das leveduras. O que é que elas são? São micro-organismos que utilizam o açúcar, neste caso o que está presente nas uvas, e por um processo de fermentação, neste caso uma fermentação alcoólica, transformam o açúcar da uva em álcool e dióxido de carbono. E de onde é que vêm as leveduras? As leveduras estão naturalmente presentes na casca da uva, ou então poderão ser adicionadas artificialmente, quando são processos mais controlados de produção de vinho, quando se quer manter determinadas características e quer que sejam determinadas leveduras a fazer este processo de fermentação. No nosso caso, vamos usar as leveduras naturalmente presentes na casca da uva. Para então produzirmos o nosso vinho, vamos utilizar algumas uvas e esmagá-las. Porquê do esmagar da uva? Estamos a retirar o suco, que será este sumo que é muito rico em açúcar, e permitir o contato entre a polpa da uva e a casca. Por um lado está a contatar com as leveduras e é o que também vai conferir cor ao vinho tinto. A cor está na casca e não na polpa da uva. E assim, com esta mistura, estamos a conferir a cor ao vinho tinto. O calo da cor vai dar as outras características aromáticas do próprio vinho. Já temos aqui algumas uvas amassadas. Então vamos transferir o nosso mosto, que é esta mistura do sumo com a casca, para uma proveta. E aguarda-se que o processo de fermentação comece naturalmente. Como nós sabemos, quando se faz o vinho doce, a fermentação não começa de imediato, não começa a ter aquele trago alcoólico logo no início, porque é um processo que demora algumas horas, principalmente se as temperaturas não forem altas. Então vamos aguardar, mas agora de imediato não vamos ter nenhum resultado. Para vermos o resultado de imediato, vamos simular a mesma reação, utilizando açúcar e uma levedura. Vamos então adicionar o nosso açúcar. Uma colher de açúcar e duas colheres ou três de levedura. A levedura da cerveja é a que estamos a utilizar nesta experiência. Um pouco de água. A água está ligeiramente aquecida, para acelerar o processo de fermentação. Agitamos. Para que as leveduras comecem a entrar em contato com o nosso açúcar, comecem de uma maneira muito simples a comê-lo. E deste processo, a libertar então o álcool e o dióxido de carbono, o que será visível. Nesta reação será a produção de dióxido de carbono em um gás. Se repararmos, a nossa preparação está neste momento aqui perto dos 20. Dentro de pouco, ela vai começar a aumentar de volume. Porquê? Porque estão-se a libertar estas moléculas do dióxido de carbono. Então agora já se consegue ver perfeitamente a camada de bolhas formadas da libertação do dióxido de carbono, resultado da fermentação alcoólica. Aqui podemos observar a firmação do mesmo gás, a partir da fermentação do açúcar presente nas nossas usas. Demorou mais algumas horas, mas também é visível. Temos o balão para indicar a quantidade de gás que já foi produzido e que foi o suficiente para já encher o nosso balão. Então, em suma, o que precisamos para produzir o nosso vinho? Das uvas, ricas em açúcar, por isso é que têm que ser colhidas bem maduras e quanto maior o grau de açúcar do fruto, maior será o seu potencial alcoólico. Para além disso, claro, as leveduras, naturalmente presentes na casca da uva ou então introduzidas artificialmente. E só uma curiosidade, a diferença entre o vinho seco ou um vinho mais adocicado, vem do tempo de fermentação. Quanto mais tempo, quanto mais prolongado for o tempo de fermentação, mais açúcar é degradado, logo o vinho vai ser menos doce, mais seco. Se queremos um vinho mais doce, então o processo de fermentação é interrompido, de modo a ainda ficar algum açúcar disponível e dar o sabor adicicado ao vinho. Então, com o consumo moderado de vinho, desejo-vos um bom São Martinho. Até para a semana. O vinho é de facto saudável, desde que saboreado com moderação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho